Olá pessoal, estamos aqui abrindo a semana de 13 a 18 de maio, estamos em pleno meados de maio, semana animada ou será agitada? Confere aqui, é uma semana de lua crescente a partir de quarta-feira dia 15 e de ingresso de Mercúrio em Touro, adicionando mais um planeta à playlist que já está tocando no signo de Touro. Temos agora Sol, Vênus, Júpiter, Urano e chegando Mercúrio. Por falar em Júpiter e Urano, eles se revezam nos encontros super estimulantes e impulsionadores, ora com Sol, ora com a Vênus, prometendo muita animação, para essa semana. Ninguém vai poder se queixar de que as coisas estão paradas ou de que não acontece nada de novo, nada disso. A semana abre com Vênus e Saturno alinhados para trazerem juízo nas contas e nos afetos. Já mais para o final da semana, logo na sequência em que Mercúrio ingressa no signo de Touro, ele se depara, ou melhor, é convocado por Plutão, que instiga a conversas difíceis, desafiadoras, mas reveladoras. Você acha que essas informações que eu trago para vocês semanalmente, através do Céu da Semana, são super úteis, relevantes e te ajudam a te orientar para o que fazer, ou como melhor aproveitar o que o Céu nos apronta ou nos apresenta diariamente. Pois você imagina você ter essas informações dos movimentos planetários sobre o seu mapa natal e uma interpretação do que está acontecendo ao longo dos seus 12 meses, 365 dias, o que de relevante, significativo, importante está acontecendo no Céu, sobre o seu mapa natal. Se você quiser saber mais sobre essas informações, ter acesso a esse conteúdo altamente orientador para o seu ano, veja aqui na descrição do vídeo como é que você acessa esse conteúdo. Obrigado.